O seminário tem sido muito positivo. Este tipo de formações é espetacular. Estou a gostar bastante, sobretudo pela parte de termos a parte teórica e a parte prática. Têm sido dois dias muito interessantes este seminário com o Mike Funnelson. O Mike tem um conhecimento transversal e extraordinário sobre o assunto. O curso está a ser excelente, do ponto de vista. Podem nos ajudar bastante a guiar e a navegar, digamos assim, estas águas de incerteza. Muito obrigado por esta oportunidade.